Fala galera, tudo bem com vocês? O Belk foi um dos entrevistados do Charolas Cast, o novo podcast do Charola E rolou um papo muito legal por lá Inclusive recomendo muito que você assista o podcast completo O link vai estar na descrição e no final nos recomendados do vídeo E durante um momento o Belk contou como foi a sua estreia pela GameLanders Contou inclusive um acontecido bem inusitado Se liga só no trecho Beleza, estreca o Star Horizon, moleque Minutos antes do jogo me caguei muito Mano, eu fui no banheiro Moleque, eu me caguei inteiro Moleque, eu me caguei muito Ninguém sabe disso, nunca contei isso Nunca contei O John foi no banheiro assim Solta logo o bar Belkão, tá bem Belkão Falei, tô, 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 tô tranquilão Ó, daqui a pouco é o jogo, hein Juro por Deus, moleque Nossa, como eu cagava, velho Mano, era igual água, parecia ralo, tá ligado? Juro por... Na moral, era, mano Era, mano, era muito, muita merda E aí... É real Sinistro E aí eu fui lá Mano, caralho Fui no banheiro Mano, eu falei, não Beleza Caralho, eu saí muito mais leve Tipo assim, mano Parecia que eu era magro Dentro de mim Sério mesmo Moleque, sentei no mesmo computador Conversar no time O John, o John sempre motivou muito a gente O John O Ian falou com a gente O plano é esse, esse, esse Bá, 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 bá Eu jogo assim, assim, assim Moleque, no pistol Moleque, a mão E você, a mão Tremia muito Tremia muito, muito E aí no pistol Eu lembro que eu tava DD Eu lembro disso Claramente na minha cabeça Eu tava DD Os caras foram tudo na minha Eu trocando tiro assim pra trás, ó Eu trocando tiro Indo pra trás Pá, assim Pô, eu quero morrer não Quero morrer não, pá E aí eu falei, não Aí quando eu recuei Eu lembro isso muito No meu cérebro Assim, pô Na, 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 na Na minha mente Porque Foi uma parada muito bizarra Conclusão Foi C Sobrou eu um X1 Eu tinha matado dois já Um Cara, sobrou eu contra o Flyers O cara lá atrás Caralho Quem jogou junto O mundo gira demais O mundo, ele é mundo O mundo, ele capota, rei Meu Deus do céu O mundo, ele capota O papo reto E aí sobrou eu e Flyers Um X1 E aí passou na minha cabeça Eu te ganhei isso aqui Moleque Ele botou uma torreta errada lá O caralho A4 Isso aqui Abri, matei, dá uma bala Mena e defusei Caralho Ali, minha mão fez assim, ó Pum Estabilizou Amassou o resto do jogo Acabou Ali eu avancei C Mano, eu brinquei esse jogo Aí eu fiz tudo Na IC Box De Astra Eu avançava C Na IC Box Eu dava na cara de todo mundo O P pra lá parado C? É, não A B Na B da IC Box Eu avançava B Dava na cara do cara Marcando B Aí eu descaralei Acabou Ali foi em diante E aí foi o campeonato inteiro Pois é Com certeza Não deve ser fácil Nervosismo Na sua estrela No profissional Mas e aí Qual a sua opinião Sobre tudo isso? Já deixa sua opinião Aí nos comentários Deixa também aquele like Se inscreve no canal Pra não perder nada Aquele abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau